Não se sabe quem foi o primeiro jornalista, embora o jornalismo remonte ao Império Romano, mas no Brasil a data homenageia o jornalista Giovanni Batista Líbero Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia e pela independência do Brasil. A proposta foi da Associação Brasileira de Imprensa. Giovanni Badaró foi médico e jornalista. Ele foi assassinado no dia 22 de novembro de 1830 em São Paulo por alguns de seus inimigos políticos. Em 1931, 100 anos depois do acontecido, surgiu a homenagem no dia 7 de abril, que passou-se a comemorar o Dia do Jornalista, data também da fundação da Associação Brasileira de Imprensa. Apurar as informações e divulgar na TV, no rádio, na internet ou ainda no jornal impresso. O jornalismo é feito com muita apuração e com muita responsabilidade. Na TV, na internet, no jornal impresso ou no rádio, a dedicação e o profissionalismo merecem destaque, quando o assunto é o bom jornalismo, como destacam Cláudia Brasil e Roberto Maia. O jornalismo me abriu muitas portas, mas a porta que eu acho mais importante para mim é a porta da mente, né? Porque a gente que é da área, a gente vê a vida, as coisas, os fatos de outra maneira, de forma mais coerente, mais assertiva. Hoje, nessa data, dia 7 de abril do Jornalista, é um momento para a gente, todos nós dessa área, quem faz a mídia impressa, a mídia televisiva, os sites, enfim, refletir o papel, a importância do repórter, do jornalista na sociedade. Não importa a plataforma, no rádio, na internet, há certeza de boas histórias e de um profissional que faz a diferença. E em tempos de pandemia, o jornalista é essencial. Além da câmera e também do microfone, outro item bastante importante, que a gente não pode sair sem, claro, é a máscara. Desde o início da pandemia, tem sido assim. Nós tivemos que nos adaptar, porque não é fácil falar com a máscara, expressar direitinho as palavras para que elas possam sair bem, para que chegue até você da melhor forma. Então, até nisso, nós tivemos que nos adaptar. Tem sido um desafio essa pandemia para nós jornalistas também, para fazer entrevistas, porque a gente não para, nunca parou, né? Andamos em ruas, vamos em hospitais e temos, claro, a nossa preocupação. Mas para levar informação para você que está em casa, temos que correr também esses riscos. Afinal de contas, a informação também ajuda a salvar vidas. Ser jornalista é ter o compromisso com a informação, não importa o horário, o dia da semana, se é feriado, data comemorativa ou dia santo. E numa época em que circulam muitas notícias falsas por meios de grupos de WhatsApp e redes sociais, a nossa missão, ela se torna ainda mais fundamental, que é propagar de forma correta e confiável a informação que move a sociedade e alimenta a vida do cidadão. Seu jornalista é seu porta-voz da sociedade. E com isso, temos uma responsabilidade a mais de levar a informação com qualidade, de levar a informação verdadeira, imparcial e, acima de tudo, respeitando todos os parâmetros do jornalismo.